Ainda estou aqui, eu venho a esperar, esperar O que você um dia prometeu me dar Eu comentei a minha solidão, solidão E fui esperando alguém que me dê um coração Tchalala, tchalala Tchalala, tchalala Tchalala Eu vejo o seu corpo passando sem parar E eu aqui só minha história esperando Eu comentei a minha solidão Eu vejo esperando alguém que me dê um coração Tchalala 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 Só porque a gente combinou Ficar até o sol nascer Vou ficar mais um pouco com vocês Segura!